Eu sou Sandra Sade e fundadora da organização social Embaixadores da Prevenção. Para que você entenda, o Embaixadores da Prevenção surgiu com a ideia de a gente disseminar a proposta das virtudes entre as crianças. Vícios a gente tem demais na sociedade, mas se as crianças entenderem que elas são muito mais virtudes do que vícios, a gente consegue transformar o mundo. O Embaixadores hoje atua em mais de 15 escolas da região de Campinas e a nossa proposta é, através de teatros, peças teatrais e contação de história, disseminar a proposta das virtudes. O que é coragem, o que é justiça, o que é humanidade, o que é responsabilidade e também determinação. A gente precisa da sua ajuda. A gente precisa que você seja também o Embaixador da Prevenção. Entre em contato com a gente através do nosso site, embaixadoresdaprevenção.com.br, nas nossas redes sociais ou pelo nosso telefone, que é 19-3397-0841. A gente vai te esperar, tá? Seja também o Embaixador da Prevenção para que juntos possamos transformar o mundo.